Estão aqui, senhoras e senhores? Não! 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 Agora o outro aqui não lhe passou? Não! Não saia! O outro aqui não lhe passou? Não! Não saia! Deu aplicar o SAYO! A gente Trento destruiu com Meine damas... A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.